O salve de cozinheira, a canata está na vida A nossa golação no vento, vem a sopa e com a filha A nossa jovem no meio da corrigão E as casas que são de sofrer, eu vou passar O meu sol tinha entrado, o povo seria Passada a parte do seu no piscicotar O meu Deus, a parada, o meu Deus, a designa Vamos almoçar, o carnaval, o carnaval, o carnaval O meu Deus, a duvidar, a canção vem a rodar Vamos almoçar, o carnaval, o carnaval Vamos almoçar, o carnaval, o carnaval, o carnaval Vamos almoçar, o carnaval, 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 o carna Um pouco de uma noitinha ao meio Quantas histórias dela antes de subir Não sei se é que eu falei E hoje tá só lá eu não sei E não lembrando que nem vai nessa voz O mundo mundo derrubou Seu caralho é macabre do sul Mãe moçada que eu mandei Tu tá no mal do que ela vem E essa decisão de um milhão Mãe moçada que eu mandei Tu tá no mal do que ela está no meio Eu sei o que é o lugar que eu quero ver Mãe moçada que eu mandei Eu sei o que é o lugar que eu mandei Passava a tarde que eu saí no que se calcara E o mar de um salto a água Nem hoje me anqueci Mãe moçada que eu mandei Tu tá no mal do que ela tem E quem me interessa nesse jorginho lá Mãe moçada que eu mandei Tu tá no mal do que ela tem E quem quer dizer esse jorginho lá Ai, a mãe ele tá dançando os pés dela O meu irmão Nós nos dá um velrasamento Vamos vô atras ver em mim pra linte e recordou Minha se foi, até pariu o dia, mas minha vida se atendia até que o baile começou Era um bom trabalho, ela saiu o bom trabalho Era um bom trabalho, ela saiu o bom trabalho Era um bom trabalho, ela saiu o bom trabalho Mas um bebe, ele me afrabe de boi da sa E se elefimando o bravo, devem nos faltar E só o bravo Que ele a lei tem que virar, tem que ir mais afortunado Mas um bebe, não me afirme, não me afirme, não me afirme Não me afirme, não me afirme, não me afirme Mas um bebe, não me afirme, não me afirme 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 E se elefimando E deixei de novo, não me afirme, não me afirme Se eu tenho poder, eu me souber, eu quero casar Pra mim, me afirme, não me afirme Se me canou, mas me amora, me canou, mas me afirme Se me não babarabão, eu tenho que ir com fora Fui aí! Se vai com o meu coração Fui aí! Fui aí! Não me afirme, é que foi? O ACOá! Música A vez do bem grande, minha bela amada É minha abençoada, onde ainda sim Hoje o do estante já não penso em lá Só penso na rechada, nem me esqueci Eu venho de tão longe, se conheço em barata Passando na estrada, deixando o sertão Hoje nesta terra tem um camarada Companheiros e amigos do meu coração Eu venho de tão longe, minha belação do meu rio Deixei a minha terra no ano passado Só consegui um amado pra decoração Os carnes da prazer ainda pioram Deixos nós que não nos tirem este povo, irmão Hoje nesta terra tem um descançado Beijando uma prateada nesse céu de arim Minha terra percolou de lado, vou piscar A minha vida é formada, vida, tudo é grau É o nome que eu tenho aqui Minha terra percolou de lado, vou piscar E me lembrou de lado, vou piscar E eu vou te dar um descançado E eu vou te dar um descançado Amém. 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 E mais do que iria em seu coração Mandei-me embora e ela foi fomento Fiquei cantando sem compaixão Passou-se o tempo em que essa abertura Foi uma loucura, resolvi então A pequeninha vida só lindo cantando Espero que ela me força caralho E óbvio que desce e me dedo que eu não Fiquei cantando sem compaixão Você que é minha felicidade